Se você misturar 1 xícara de amido de milho, 3 colheres de leite condensado, 1 colher de manteiga, mistura bem a massa, faça bolinhas e aperte com garfo. Leve na airfryer por 10 minutinhos. Vocês vai ter um delicioso biscoitinho de leite condensado. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Então bora com o vídeo! Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal Nana Souza, seus afazeres e vida na roça. E os afazeres meus hoje, gente, ensinando a fazer um biscoitinho delicioso que é tipo quebra-quebra. E é super facinho de fazer. E eu queria compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Aprender esse biscoitinho aqui, ó, rapidinho e com poucos ingredientes. Então vem comigo! Então, meus amores, vocês estarão precisando de uma xícara cheia de amido de milho, ó, certo? Ó, uma xícara de amido de milho. Três colheres de leite condensado. Aqui, ó. Três colheres de leite condensado, meus amores, ó. Bem cheia. Ó, uma... Duas e três. Três colheres de leite condensado. Estaremos acrescentando também, gente, uma colher cheia de manteiga. Agora é só misturar isso aqui. Peraí, galerinha. Então, meus amores, agora vocês vão mexer bem, certo? Até isso aqui tudo misturar. Então, mão na massa. Ó. Se ficar um pouquinho seco, meus amores, vocês acrescentam mais um pouquinho de leite condensado, certo? Vou pôr mais uma colherzinha de leite condensado aqui, ó. Coloquei mais uma colherzinha de leite condensado, gente, até dar o ponto de enrolar. Certo? Aqui, ó. Vamos colocar mais uma colherzinha de leite condensado. Agora, acho que vai dar. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Já deu. Aqui, meus amores, ó. Ficou nesse ponto aqui, ó. Que dá pra vocês enrolar as bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou tá colocando aqui e fazendo as bolinhas pra levar pra assar. Enquanto eu coloco, faço as bolinhas aqui, vou ligar a minha airfryer, viu, gente? Essas rosquinhas é feito na airfryer. Tá bom? Ó. Vou tá ligando a minha airfryer aqui e já já eu volto. Já já eu volto também com os bolinhos tudo aqui, ó. Aí, galerinha. Me renderam 3, 6, 9, 12, 15, 17 rosquinhas. Agora vocês apertam ela assim com gafa, ó. Tá vendo? Ó. E leva pra assar. Já deixa a airfryer quente. Vocês colocam 10 minutinhos só, viu, gente? Aí já fica... Ótimo. Aí eu vou tá fazendo aqui. Já já eu volto. Mostrando a vocês eles assadinhos. Vi essa receitinha e quis compartilhar com vocês. Nossa, parece que é delicioso, né? Agora é só levar pra assar, gente. Já já eu volto com eles assadinho pra vocês. Aí, gente, ó. Já untei a minha forma. Agora é colocar as rosquinhas na airfryer. Assim que elas estiverem assadinhas, eu volto mostrando vocês. Aí vocês unta aí, tá, gente? Unta ela com margarina. Aí, ó. Vai dar uma poçãozinha boa, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr elas todas aqui de uma vez. Porque elas não são de crescer. Acho que vai dar pra mim pôr elas todas. Então, já já eu volto com elas assadas, tá, meus amores? Até daqui a pouco. Então, meus amores, os biscoitinhos de leite condensado já está prontinho. Apenas 10 minutinhos na airfryer. Ó. Olha, gente. Vou tá colocando eles aqui na vasilhinha. E já, já vou degustar uns aí pra vocês verem. Viu, gente? Receitinha fácil. Biscoitinho de leite condensado. Olha que linda que ficou a cor. Ai, gente. Eu gosto de receitinhas assim. Fáceis. Muito bom, né? Vou tá tirando aqui. E já, já eu mostro a vocês aí, tá, gente? Então, galerinha, meus biscoitinhos ficaram assim, ó. Deliciosos, gente. Vale muito a pena. Se vocês quiserem fazer mais quantidade, é só dobrar a receita, né? E ficou divino. Biscoitinhos de leite condensado, tipo quebra-quebra, gente, ó. Hum. Hum, ó. Hum. Hum. Delicioso, gente. Ó. Ó. Até quebrou, né? E o vídeo é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like aí. E breve estarei postando novos vídeos pra vocês. Beijinho pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ó o versículo da palavra de Deus. Eu gostei. Ó o versículo da palavra de Deus, aí, galerinha. Beijos. Ui. Aprovado. Uma delícia. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo ao qual escolheu para sua herança. Salmos 33, 12. Que Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.